Música Responsável pela fundação da cidade universitária em São Cristóvão, através da união dos institutos de pesquisa e das faculdades isoladas, José Aloysio de Campos foi prefeito de Aracaju e reitor da Universidade Federal de Sergipe. O professor foi homenageado em seu centenário durante a segunda CEMAC. As pessoas veem e ouvem o nome de cidade universitária professor José Aloysio de Campos e quase sempre não faz nenhuma ligação entre essa designação e a pessoa. O professor José Aloysio de Campos, antes de ser reitor da universidade, foi prefeito de Aracaju e ele foi responsável pela mudança do campus, na verdade pela constituição do campus, uma vez que antes a universidade era instituída através de escolas isoladas e ele fez a unificação das escolas, transferiu para o campus, para a cidade universitária professor Aloysio de Campos e ele é responsável então por esse grande projeto. Ele foi a pessoa que fundou o Condese, que era o Conselho de Desenvolvimento de Sergipe, que depois foi extinto e foi transformado em Secretaria de Planejamento. Ele também foi o Secretário de Planejamento e trabalhou a vida toda pelo desenvolvimento de Sergipe. A abertura da homenagem que foi realizada no Palácio de Museu Olímpio Campos contou com a apresentação da Orquestra Sinfônica da UFIS. Responsável pela reforma do Estatuto da UFIS e do Regime Geral da Universidade, fortaleceu o poder administrativo e político da reitoria. Como professor, como homem público em atividades do Estado e do município de Alacaju, como seu prefeito, como professor de economia da UFIS e como seu reitor, ele é um nome a ser sempre lembrado por tudo que ele fez e por tudo que ele representa para o Estado de Sergipe e especificamente para a educação superior do nosso Estado. Para muitos, José Aloysio de Campos foi um incansável lutador em prol da educação em Sergipe. O professor Aloysio era um homem um pouco cisudo, um homem que devotava a vida à família e ao trabalho, mas um homem que se abria para os amigos do mesmo modo como se abria para os seus colegas, professores, técnicos e, muito especialmente, para os seus alunos. Era um homem de convívio fácil com todos. uma pessoa que se preocupava com o outro, que era efetivamente aquele que estava sempre presente nos diversos momentos da vida das pessoas, nos momentos bons e no momento difícil. Ele estava sempre presente com a sua mão amiga e solidária. Aloysio Campos é, para mim, pessoalmente, uma pessoa que marcou toda a minha caminhada e que ainda hoje eu tomo como exemplo para continuar essa caminhada.